Eu comecei a gravar esse maquia e fala Mas toda hora um entra aqui dentro de casa Pra pegar isso, pegar aquilo, pegar isso, pegar aquilo Então eu tive que parar E agora vim gravar pra vocês Já fiz minha pele Eu usei o primer da Ruby Rose Mais a base da Zemp Já passei pro compacto Já fiz um olho Minha maquiagem é bem basiquinha Um douradinho assim de leve Com um esfumado marronzinho Um delineador bem de leve Tudo básico Eu só vou dar uma esfumada melhor nesse marrom Que eu tô achando que ele tá muito escuro Então a gente vai Desfumar ele um pouquinho a vida toda E cadê meu papel? E eu perguntei no Facebook, no Instagram Mas só o pessoal do Instagram que me mandou Perguntinha do nosso maquia e fala Último do ano É neste nível E eu resolvi me arrumar cedo Porque aí eu já edito esse vídeo cedo Já envio cedo e vai tudo cedo Né? A vontade hoje é de comer um pernil Mas a pessoa não pode comer carne e poupa aí E a primeira pergunta vai do Mikael Um beijo meu lindo Eu adoro quando os meninos fazem perguntinha Quando os meninos estão aqui presente Junto conosco, né? Porque o canal não tem só meninas Tem meninos também E a perguntinha do Mikael foi Lili, você está namorando? Quais são os seus projetos pra 2019? E como é que tá sendo aí a sua recuperação? Bom, Mikael Não Não estou namorando Tá? Por equívoco que pareça A pessoa acha que a minha felicidade é porque eu estou namorando Não, não estou namorando Estou feliz porque eu estou namorando comigo mesmo Tá? A felicidade vem de mim E... Minha recuperação está sendo boa Cadê o corretivo, pai? Está sendo boa, graças a Deus Estou me recuperando Não estou ainda 100% Requer bastante cuidado E... Para não inflamar nem nada Apesar que foi uma queimadura de segundo grau Mas não foi aquela queimadura que deixou muita cicatriz Feridas Nada disso Eu não tive quilóide, graças a Deus Né? Está só as manchas nas pernas que vai clareando aos poucos Eu acho que daqui a um ano já está boa Mas são ainda queimaduras que requer cuidado Então, bastante filtro solar Quando eu vou sair Quando eu tenho que sair para resolver alguma coisa E o dia todo A pessoa é tomando banho E molendo as pernas Passando o treino Quando eu não tomo banho Eu tomo, acho que durante o dia 4 a 5 banhos Quando eu não tomo banho Eu lavo as pernas Porque é onde me dá mais agonia É onde mais eu sinto Agonia mesmo Chega a ser irritante O calor Então eu molho as pernas com um pano Com água gelada Para aliviar E tome ela hidratante É tirando e colocando hidratante Tirando e colocando hidratante Você tira e coloca Você tira e coloca Você tira e coloca Você fica nessa vibe Tira e coloca hidratante Tira e coloca hidratante Hoje eu não quis deixar a peciana baixa não Porque o calor está demais Gente Não sei se foi por causa do esforço que eu fiz ontem Ou se realmente Cadê meu pincel que eu estava espumando Eu vou usar esse marrom aqui Eu vou usar esse marrom aqui Eu vou usar esse marrom aqui Não sei se realmente foi o calor Mas eu tenho certeza que foi o esforço que eu fiz ontem Para ficar em pé E fazer o cabelo da minha mãe E de minha cunhada Apesar que eu estava escovando uma mecha Ou sentando Escovando uma mecha Ou sentando Mas eu fiquei muito tempo em pé fazendo isso E eu acabei sentindo dores nas pernas Um incômodo nas pernas Não foi de ardência Por causa da queimadura Nada disso Eu forcei muito a perna Fiquei muito tempo em pé Então eu acabei sentindo aquele incômodo nas pernas E hoje eu tive que sair de manhã Para resolver algumas coisas da nossa ceia Eu também tinha que comprar roupa para Rian Para quem não sabe Rian é meu filho Que está aqui comigo Então a gente veio comprar roupa para Rian de ano novo E eu acabei andando A gente chegou uma hora que o calor estava tanto Eu saí daqui de casa Estava tudo fechado para querer chover Imagina aí Estava tudo armado para chover Aí a gente foi Buscar manhã na igreja Para poder ir Comprar as coisas Na nossa janta E eu tentar comprar roupa para Rian Gente o tempo abriu Pense num calor Pense num calor Eu vou usar esse Cobre aqui Esse marrom cobre Em toda a pálpebra Tá Naquela de hoje Vai ser bem baquizinha Só com dulhozinho de nada E eu pedi a minha cunhada Dois minutos com as perna debaixo da água Para ver se amenizar Para o calor E depois disso eu subi para a casa De minha cunhada Para tentar dormir Porque minha casa é um forno Tá? Calor aqui em casa Gente, essa internite Eu não vejo a hora de abrir Logo esse comungol Que eu vou colocar Comungol para ventilar mais a casa Tirar essa janelada aqui Botar para frente Para poder a casa Ventilar Porque aqui é um calor Muito calor Eu vou esfumar aqui Só para unir as duas sombras Tá? Para não ficar aquela coisa Assim marcada É uma coisa bem basicazinha A minha que eu vou fazer Nada de demais Né? Então meu amor Micael Um beijo enorme para você Um feliz ano novo Para você e toda a sua família Tá? E Eu vou responder A pergunta que foi Qual são meus planos para 2019 Junto com as outras Que tem aqui, tá? Não se preocupe Que eu vou responder É claro E vamos lá, né? Quero mandar um beijo Para a Dani Que o esposo dela Me reconheceu No Shopping Cajazeiras, tá? E ela mora Em Algas Claras Então Dani de Algas Claras Aí que me segue Um beijo E um queijo Um cheiro enorme Para você Muito obrigada Pelo carinho Para você e seu marido Certo? Na hora ele estava ali Sem celular Ficou nervoso Dizendo que ela não ia acreditar Porque ele me viu Mas não tirou foto Não sei o que Ele estava trabalhando Gente Quando ele me viu E eu fui lanchar No Uber King Onde ele trabalha Só que eu não vi mais ele lá E não ia chamar ele Para tirar foto do meu celular E mandar para ele Depois, né? E eu Só que eu não vi mais ele lá Acabei indo embora Não voltei novamente E a gente passou Assim de percebida Mas muito obrigada Pelo carinho Tá? Pelo amor Que você sente por mim Um beijo Um cheiro E continue assistindo Essa maluca aqui Certo? E quem sabe A gente não se encontra Né? Por aqui Por Cajacite Cajacite é grande De vez em quando Encontro Algumas das minhas Seguidoras Tem umas que tomam coragem Me chamam Né? Tem outras que ficam Só me olhando Pode chamar Eu não morro Já disse isso aqui Que eu não morro Ó Bem basiquinha E qual foi a tua pergunta? Um beijo dona E feliz 2019 Para você Seu esposo E toda a sua família Calor Senhor Vai sair do outro ventilador Estúdio Jonaína Avoli Avoli Quais são os seus projetos Para 2019? Vou responder A Rose Purificação Disse que não vai me fazer Perguntas Mas Que deseja pra mim Um feliz ano novo Pra mim Pra toda a minha família Te desejo Tudo em dobro Um feliz ano novo Que o seu ano Seja um ano De bênçãos Aí pra você E sua família Muito obrigada Pelo carinho Tá? Um beijo Cheiro pra você Rose da Purificação A Vânia Ser Que tem aquela vidinha Perfeita Tudo é mentira Todo Não tem isso Eu não tenho vida perfeita Minha mãe não tem vida perfeita Minha cunhada Ninguém tem vida perfeita Sempre acontece alguma coisa Em nossas vidas Não tem ser humano Que tem aquela vida perfeita É fake news Em relação A ostentação Das blogueiras É uma coisa Que eu não gosto Muito de falar Porque aí Vem os maus amados Dizer que eu estou Com inveja Da pessoa Então é uma coisa Que eu não gosto Muito de debater Em relação A A esse tema Tá? Da Da inveja Ou da inveja O que? Da ostentação Mas eu acho Que a ostentação É muito Sim Tá? E Eu não assisto Eu parei assistir Muitas blogueiras Grandes Por causa De ostentação Muitas Muitas delas Perderam A essência Né? Então acaba Fazendo Coisas Que pra mim Não interessa Eu sou uma pessoa Do povo Eu gosto Do barato Eu gosto Do BBB Eu gosto De De coisa Simples Então ostentar Eu ostento Assim com um real Eu consigo ostentar Com cem reais Eu vou pra rua Com cem reais Não, eu vou fazer Esse vídeo pra vocês Como ostentar Com cem reais Eu compro roupa Eu compro sapato Eu compro maquiagem Eu compro clima de cabelo Eu só dou um real Pra tomar o sorvete Multiplicação Meu filho De cem Mas é um assunto Que eu não gosto Muito de comentar Não Pelos comentários Que eu recebo Tá? Mas eu acho Que a ostentação Tá demais Tá demais E acaba prejudicando Muita gente Que acha que Pra ser legal Pra ser feliz Tem que ter tudo Que aquela blogueira tem E a vida não se resume No que os outros tem Em sim O que Em que você tem Em o que você Promove pra sua vida É isso que Que te faz feliz É essa tua ostentação É o que? O que? Não morda Palhaço Diga Oi Diga Oi meninas Eu hoje não tô de rabo aberto não Ai Vai Ai Deixa eu baixar aqui É o que que você quer? Fale pra mamãe O que é que você quer Vixe Me leia a perna de Deixa eu pegar o algodão aqui Cadê o demaquilante? O Demaquilante caiu Ah vou fazer resenha Desse demaquilante Que eu comprei Água micelar Esse é da Hidrader Hidraderm Hidraderm É o Hidraderm É da Hidraderm Esse aqui Eu ia comprar o da Ruby Rose Mas eu não achei Então tá aqui Natal Eu me maquiei toda Procurei o demaquilante Quem disse que eu achei Demaquilante nessa casa Não achei meu demaquilante Da Rinodei Como eu já queria comprar outro mesmo Então pra mim nem me importou Então vamos lá Um beijo aí Bom A Michelle me perguntou Ah Vaninha Não esqueci de responder Se algum YouTube me inspira Eu me inspiro muito Nas YouTubes que eu sigo Tá Principalmente A garra da Ana A garra da Ana Da Ana Ana Carolina Tá A linda de bonita Um beijo Um beijo minha linda Tá Dormindo lá pra você aí Maravilhoso Sabe que eu te amo Beijo, beijo, beijo E a Virginia A fé que a Virginia tem Se você assistiu os vídeos Vou deixar o link aqui Embaixo de descrição De vídeo Tanto da Ana Carolina A linda de bonita Quanto da Virginia Tá Se você assistiu o vídeo Da Virginia Você vê que ela Uma mulher de Deus Virginia tem horas Que fala umas coisas Que você para sem falar Rapaz não é a mulher Que tá falando não O anjo Abriu a boca pra falar É neste nível Então são pessoas simples Que eu me inspiro No youtuber Né A A A gatona Né A nossa coroa aí Que eu gosto muito Do vídeo dela Eu assisto o vídeo de vocês Se eu não comento Tá Então vou deixar o link Do pessoal que eu me inspiro Aqui pra vocês Pra vocês irem lá assistir Certo São essas youtubers Essas youtubers Que me inspiram Youtubers que gostam De coisas simples Como eu Né Que são mulheres Mulheres guerreiras Que gostam de ajudar As pessoas Então são essas pessoas Que me inspiram A continuar E vocês é claro Vocês me inspiram Como o que A Michelle Miguel Aonde você vai passar O ano novo Beijos Porto de Galinha Pernambuco Um beijo aí Passado Porto de Galinha Pernambuco Pra passar um novo Em casa Com minha família Minha mãe vai pra igreja Acho que o culto da igreja Começa umas Dez horas Termina Doze e meia E eu vou ficar Em casa Com minha cunhada Meu irmão Maria Rebeca Meu filho O gato O cachorro Os cachorros A gente vai passar Ano novo aí Em família Mas Quando der meia noite Eu vou pro meu cantinho Reservado E vou falar Fazer um tete a tete Eu e Deus A gente Vou sentar Com ele Eu vou conversar Com ele E agradecer Pelo ano Maravilhoso Que eu tinha Vai ser nesse nível O meu Romper Do ano Vou sentar Um minutinho Me afastar um pouco Do povo Me ajoelhar E conversar Né Pra que a gente Entre 2019 Aí No topo E a pergunta Que vocês me fizeram Que é Qual os meus projetos Pra 2019 Tem muitos Né pai Só eu E você sabe Quanto tem Muitos E tem um Projeto Que Eu não vou dizer A vocês qual é Depois que ele tiver Realizado Vocês vão saber É claro E Um desses projetos É o projeto De realização De minha vida Então É uma das conversas Que eu vou ter Com o pai Né A gente vai sentar E eu vou entregar Na mão dele E se ele E se ele Disser que Se A gente Segue em frente Se ele Disser que não Vai ser No momento Que ele Quiser Não vai ser O que eu quero Não vai ser O que meu coração Quer Vai ser O que O pai Deixar e decidir Mas é um projeto Maravilhoso Realização Certo E Em breve Vocês vão saber O que é Projeto para 2019 Minha lojinha Colocar ela Para frente Que eu tenho Que fazer isso Né Colocar minha loja Em mão Começar A A refazer Tudo de novo A divulgar A trabalhar Porque é um sonho É uma coisa Que eu lutei Para conseguir E Em relação ao canal É trazer Coisas novas Para vocês Tá Eu vou tentar Fazer pequenos passeios Pequenas viagens Então Tentar trazer vlogs Para vocês Eu encomendei Uma câmera Uma pro Eu vou comprar uma pro Para poder Estar gravando o vlog Para vocês na rua Para não ter que estar Usando o celular Então eu vou comprar Uma câmera Uma câmera pequena Nem que seja uma câmera usada Para poder estar gravando O vlog Para vocês Porque a minha intenção Agora é fazer Uma vez no mês Se der Alguns pequenos passeios Tá E gravar vlog Para vocês O primeiro vlog Do nosso ano Vai ser um senhor vlogão Vou fazer um vlog enorme Para vocês Que vai ser Eu vou para Itabuna Conhecer a Rita Né minha vaquinha? A gente vai se conhecer Vai tomar todas Itabuna Eu e você Você e eu Vai parar Aquela Itabuna Eu estou neste nível Ainda solteira meu amor Ô pai Mas não Vai dizer que eu estou Sota na pista Eu vou ficar Sota em Itabuna Estou brincando Gente Eu vou conhecer a Rita A filha dela A mãe dela Né Então eu vou passar Três dias aí Na casa dela Eu vou na quinta de noite Volto no domingo Ou na segunda de manhã E vai ter vlog Lá eu vou mostrar Vocês um pouquinho Da cidade Tudo para vocês Eu ia fazer o passeio Paileus Mas Eu não estou podendo Praia Areia Sol Então não ia adiantar Eu fazer o passeio Paileus E ficar dentro do quarto Trancada Porque a intenção De Paileus É descer aquelas dunas E a pessoa não vai poder Porque não pode Um sisquinho de areia Que toca na minha perna Pensa em uma agonia Insuportável Que eu sinto Né Então eu não estou podendo Vai ficar para o ano que vem Esse passeio Paileus E o outro projeto Para o canal É tentar trazer vocês Algumas reformas básicas É o projeto do meu quarto Que vai ser tudo gravado em vídeo Quer dizer Eu já comecei Desde quando levantou Gravar em vídeo Então vai ter vídeo Da reforma para vocês Vídeo do que eu vou fazer No quarto As reformas ADI Os armários Que eu quero fazer O projeto Que eu bolei Para o meu quarto Então isso tudo Vai ser um projeto Para 2019 Para ajudar vocês A ir com ideia No que vocês quiserem Fazer aí na casa de vocês Tá A gente vai fazer Uma parede nova De pintura Na sala novamente Eu comecei A reformar minha cozinha Comprei os meus armários Novos Quem me segue aí Não estragando No facebook Viu que eu coloquei Que foi um sonho Realizado Que não era Passei para agora Eu ia esperar Mais um pouquinho Porque eu ia reformar Toda minha cozinha Fazer planejada Mas gente Eu cheguei na loja Quando eu vi Bati o olho no armário Eu fiz Ainda tentei sair Mas aquele armário Ficou assim Lili Me compre Porque eu não sei Se eu vou ficar aqui Até o outro dia Então a pessoa foi lá E comprou os armários Mas é lindo Olha essa foto Que armário lindo Então Eu parei E eu parei um pouquinho Em relação A reforma da cozinha Porque eu tenho Outro projeto em mente Que não é o que eu vou contar a vocês Então Tem o projeto do meu banheiro Que eu vou também Reformar o banheiro Colocar box Colocar fogo PVC A casa toda Vai ser forrada De PVC Então isso tudo Vai ser vídeo Para vocês E continua aí Com nossas resinhas De produtos de cabelo É claro Trazendo algumas novidades Para vocês Sempre é produtos BBB Para vocês De vez em quando Eu vou tentar Fazer algumas coisinhas Mais carinhas Para fazer resenha E voltar Com minha culinária Que eu sei que vocês Sentem falta Né? Né? A pessoa vai Começar a fazer coisas Maravilhosas Para vocês novamente Ainda estou com medo Do fogão Tá? Então Eu quero mandar um beijo Para Arroz e purificação Estúdio Janaína Alvole A Vânia Vânia S. Paz Tá? O Micael E a Michele Um beijo enorme Para vocês Que foram lá no Instagram E fizeram as perguntas Certo? Que o seu 2019 Seja um ano Repleto de amor E muita felicidade Para vocês E muitas realizações Tá? Com a graça Do nosso Senhor Né? E gente Eu vou deixar esse louvor Aqui para vocês Eu vou colocar o link Também na descrição Para vocês escutarem E Sabe aquele louvor Que toca no seu coração? Eu não posso botar aqui Porque senão Eu vou tomar strike Mas eu vou deixar O nome da cantora E o louvor Aqui para vocês E O louvor fala em Parar de reclamar Eu já falei isso aqui Em outro vídeo para vocês Eu estou tentando delinear Mas não vai dar certo Eu já falei isso aqui Em outro vídeo para vocês Em relação a isso O quanto eu Agradeci Eu vou tentar fazer O delineador Bem de levinho Mas não agora Eu vou falar com vocês um pouquinho Vou dar um pause E fazer o delineador É Eu já falei a vocês O quanto eu agradeci a Deus Quando eu estava no hospital E o quanto a minha fé Foi aumentada E eu ouvi Este louvor Quando eu estava internada Todas as noites Eu ouvia este louvor Que ele fala em você Parar de reclamar E tem outro louvor também Que eu vou deixar aqui No link para vocês Que ele conta a história De Jó E a gente para Para perceber O quanto a gente reclama Por coisa simples Por coisa que Não aconteceu hoje A gente fica injuriada A gente fica virada nos seiscentos Pelo que você programou E deu errado E se esquece De agradecer pela vida Se esquece de agradecer Pelo hoje Mas a gente reclama Pelo que deu errado E uma lição Que eu trago Nisso tudo para vocês Uma palavra de carinho Uma palavra de conforto É essa Parem de reclamar E comece a adorar Simplesmente adorar E o louvor Que conta a história de Jó Ele fala assim Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra A ele todo o louvor Se vocês pararem Um minuto hoje E escutarem Esses dois louvores Vocês vão Perceber Que Não adianta A gente reclamar Quanto mais a gente reclama Não leva a nada E quando você passa A engrandecer A agradecer Já foi maluco Doido Você passa A engrandecer A agradecer A adorar A louvar Né Você vê a vida De outro jeito De outra expectativa De outro modo Você começa mais A confiar Você começa A Qualquer projeto Meu Agora Que eu penso em fazer Eu não vou mais Pego e faço Não Eu paro Penso Refrito Pergunto Senhor É da sua vontade É o que o Senhor quer Porque não adianta Às vezes a gente vai Com o coração E mete os pés Pelas mãos E a gente culpa Quem? A gente culpa Deus Por não ter Acontecido O que estava No nosso coração Então O meu pedido Para vocês Hoje Nessa noite É que vocês Escutem Esses dois louvores E façam Reflexão Na sua vida Porque eu fiz Uma reflexão Na minha vida Total E esse 2018 Para mim Era para ser Um ano Era para ser Um ano Não Retiro O que eu disse Esse 2018 Para mim Foi um ano Maravilhoso Foi um ano De muitas Bençãos Foi um ano Onde eu nasci De novo No dia 21 de novembro Vai ser O meu aniversário E o Ilipe Está em cima Da minha roupa Seu maluco Olha o doido Então O dia 21 de novembro É a segunda data Que eu comemoro Aniversário Porque foi a data Que eu nasci De novo Porque só quem passa Por um acidente Por uma doença Por uma coisa Que você tem um livramento Que sabe o que é Você agradecer Até mesmo Por quem não passa Disso Sabe O como é bom Olha o Ilipe Agradecer ao senhor Então Eu desejo a vocês Um feliz ano novo Um ano novo De muitas bençãos De muitas realizações Para vocês Para toda a minha família Eu agradeço de coração Todas as pessoas Que estão inscritas No meu canal Todas as pessoas Que me deram apoio Todas as pessoas Que oraram por mim Todas as pessoas Que me acompanharam Todas as pessoas Que ficaram aflitas Junto com minha família Todas as pessoas Que torceram por mim Aqueles que queriam Ir lá no hospital Mas não podiam Né E muito obrigado Você não sabe Quanto as orações De vocês Me ajudaram Tá Então eu desejo Um feliz ano novo Para vocês E agora vamos Delinear esta bagaça Porque eu já dei O meu recado E mudar as roupas Né Então Vou delinear E já volto Aí para vocês Vou pegar de roupa E Ela vai ter pegado A M Como eu comprei Essa camisa De uma loja Plus size Loja para gordinha Então eu pensei Que a P Ia dar Mas eu esqueci Dos meus braços Então está um pouco Apertado Mas eu achei Ela tão bonitinha Me ocupei na Marisa Vamos lá Vou passar Esse batom aqui Da Baby Lime É 24 horas Esse aqui 24 horas Porque a pessoa Não tem batom Tem que comprar batom Quem sabe Quem tem filho Adolescente Mulher Esqueça batom E ele não é Um batom mate Tá Ele é um batom cremoso Que não sai nada Você morde E passa ele E ele não fica Nos lábios Olha É um estresse Bastar esse batom Esse batom aqui É um estresse Passar Eu Passar ele Eu passo várias vezes Hummm Como eles não param Essas minhas Tem hora que não param Aí toda hora Recebo mensagem Tá vendo? Ele não vai ficar Tão na tonalidade Que eu quero O que é que eu faço? Misturinha de batons Eu vou usar esse aqui Que também é um metálico E ele já é um pouco mate Mas ele é metálico Então eu faço uma misturinha de batons Igual com o meu filho natal O mundo ficou até melhor Eu ia vestir um vestido azul Mas que eu vou ficar em casa Vou deixar o meu vestido Pra outra casinha Vou botar meu brinco Eu vou botar que eu tô descendo E vou usar cinza E vamos usá-las Ô meu filho Decida aí Vou usar este brinco Nem tempo de ir na loja De R$1,99 Pra cobrar brinco O tipo Que eram as duas coisas Que eu ia fazer Comprar A Como é? O que eu posso dizer a vocês? Comprar O short branco E Os brincos Não sei onde é que tá no anel Ah, eu dei amanhã No anel Que eu comprei lindo Não desisti Vou botar meu relógio Pitear meus bebelos Pra aí a gente poder Finalizar o vídeo aí com vocês Tá? Uh! Uai! Por que você embaraçou aqui? Gente, eu tô com minha cabeça Toda sensível Por causa do Enesildo em pó Vou fazer resenha Vou finalizar a resenha Pra vocês dele hoje E Desde o dia que eu dei ele Tirando ontem de manhã Domingo de manhã Que eu fui pra igreja Que eu tive que pentear o cabelo Eu nem passei a escova no cabelo Olha isso, ó O cabelo que queimou, minha gente Meu cabelo queimou Minha franja queimou toda aqui na frente Vou fazer o quê? Né? Fazer-lhes o quê? Tive que fazer outra franja pra esconder Não tô minha cabeça Essa parte daqui Tava toda sensível Pronto Cabelinho penteado Vamos lá ver o look da doida Encerrar o vídeo Bom, meus origináticos Esse aqui é o meu look de ano novo, tá? Minha Uma dozinha cinza No short Cintura alta Amarelo Bem confortável Vou dar uma viradinha Pra vocês Tá? O laço dele é pra frente Mas como eu não gosto Eu coloquei pro lado Então ficou assim, tá? Sapatinho O mesmo salto que eu usei na tal Não vou mostrar a vocês O mesmo salto que eu usei na tal Certo? Solto alto Um escarpão alto Muito lindo, por sinal Vou pegar ele aqui pra vocês verem Lindo Eu vou postar foto, tá? Então, esse aqui é o meu look De ano novo Eu falei meu look de Natal Meu look de Natal foi vermelho e branco Mas esse aqui é o meu look O que é que vocês acharam? Ah, gordinha Tá bonita Gente, eu tô apaixonada por esses shorts Tá? Ele me custou 25 reais Eu comprei Logo falei pra vocês Eu comprei 4 Eu comprei um preto Um verde Um amarelo e um vermelho Porque eu gostei muito Eles são bem confortáveis Não apertam a cintura E por eles esticarem Eu não quis comprar a GG Porque o meu verde Ele é GG Mas ficou muito grande Muito folgado em mim Que o meu irmão apertar do lado Já o G Deu certinho Não me incomoda nem nada E eu já gosto de shorts Assim que não incomoda E esse vem com forro Embaixo, tá? Então esse aqui A minha blusa eu comprei na Marisa Então esse look Seis melhores Seis melhores Pra ficar tão longe É isso aí meus amores Um feliz ano novo Eu acho que eu falei logo de Natal Novamente É porque a pessoa tá doida Um feliz ano novo pra vocês Um ano de prosperidade De realizações Como eu já falei Um ano abençoado por Deus Tá? Eu desejo tudo de bom Pra todas de vocês E minha família Muito obrigada E a família de vocês E pra minha família também Claro Muito obrigada aí pelo carinho Por que eu tô cansando, Senhor? Não sei Muito obrigada pelo carinho Pelo amor Pelo apoio Pelo apoio Pelo amor Pelo apoio Pelo apoio Por estar aqui Me acompanhando Desde 2012 A todos vocês Muito obrigada Aos inscritos Que chegaram agora Sejam muito bem-vindos Na vida aqui Dessa dor Dessa maluca Dessa baiana Arretada E eu só tenho que agradecer O carinho de vocês Minha maquiagem ficou Assim Bem basiquinha Linda e maravilhosa A pessoa ainda não tem cílios Tá crescendo Tudo torto Mas fazer o que? Né? E Um feliz 2019 Pra vocês, tá? E eu vou estar de volta Com todo o amor Com toda a garra Com todo o carinho aí Pra vocês Que eu sei que vocês Adoram E sente falta Tá? E vem coisa nova Aí pro canal Pra vocês Que eu sei que vai ajudar Bastante Alguém conhece Aquele gato ali? Oi gato Cadê você? Hein? Como é que faz? Vem cá tímido Hein? Hein? Fica feliz 2019 Ele não quer conta Então é isso meus amores Um beijo E um cheiro Muito obrigada Por esse Ano doido aí Da gente Né? Mas graças a Deus Correu tudo certo Tudo como esperado Tudo Com Com a graça E o poder Do Senhor Tá? E esse ano Foi doido Mas foi um ano Abençoado E muito abençoado Então eu só tenho que agradecer aí Pelo meu 2018 E como eu já falei a vocês Parem de reclamar E comecem a adorar A Deus Então Beijinho Beijinho Fica com Deus E vamos curtir aí O nosso último dia do ano E que venha 2019 Porque eu estou pronta E você Tchau, tchau Tchau